Fala galera, beleza? Bom, eu queria mostrar pra vocês hoje uma brincadeira aqui pra gente fazer os testes do microfone e ver qual é que é. Então vamos fazer uma rapidinha. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa, há algum tempo, já há uns dias, sobre como a gente testa outputs, né? Como é que a gente testa o print, por exemplo, pra ver se ele saiu na tela da maneira como ele deveria ter saído e coisas desse gênero. Então eu vou criar uma função aqui só pra gente começar a brincar. Então eu vou dar um def, eu vou chamar essa função de p underline print ou std, std, alt, pode ser. E a gente manda uma string pra cá, uma string, só pra gente conseguir entender, ela vai dar um print e não tem nada de mais aqui. Ela vai printar a string. Show? Então se a gente chamar, invocar ela aqui, a gente pode chamar o ipython. Opa, vamos dar um ipython menos i mox std, alt. E aí agora, se a gente chamar std, alt, a gente tem aqui a função, sei lá, Eduardo. Print o Eduardo. Live de Python. É basicamente isso que ela faz, ela executa um print. Então beleza, como é que a gente faz pra testar isso, se a gente precisasse testar essa função? E saber se o que tá sendo exibido na tela é realmente o que tá sendo exibido na tela. Então tem algumas coisas do Python que a gente vai importar, então vamos lá. Então from.io, que é o input output, a gente vai importar o string.io. Porque string.io, porque string.io, porque string.input e string.output. Então from.unit.test, a gente importa o main e o test.case. Beleza. Vamos começar a brincar agora. Então a gente tem a nossa class, que a gente vai executar esse teste. Show, dá uma arrumada na lintagem aqui. Então class, test, std, alt. Show, ela vai herdar de test case. Eu não vou criar um setup aqui, vamos fazer um teste bem simples. Test output. Vamos fazer assim mesmo. Vamos herdar self. Então beleza, o que a gente precisa fazer pra executar esse teste agora? A gente vai ter que fazer um expected, ou um result. Vamos fazer assim. Resultado esperado. Resultado esperado. Então o resultado esperado, a gente vai mandar uma string aí pra ela. Então vamos supor que essa string vai se chamar live rapidinha de Python. Rapidinha de Python. E aí esse é o resultado esperado que a gente precisa. Então beleza, a gente vai ter que importar uma coisa nova, que a gente não usou até hoje no canal, que é o mock. Então, from unit test.mock import patch. E o que que faz o patch? O patch vai pegar a nossa função e vai encapsular ela dentro de um contexto, e a gente vai poder executar essa função e mentir como ela funciona. Vai ser um fake stdout. E nisso só pra gente conseguir ver como é que a gente vai fazer. Então, vamos fazer aqui. With, que é o gerenciador de contexto. Patch. Que a gente vai dar o patch. Então o que que eu vou querer aqui do patch? Eu vou querer o sys.stdout. Que é pra onde as coisas são encaminhadas, né? Então toda vez que for invocado o sys.stdout, que é o que vai escrever na tela. Então tudo que acontece dentro desse with, dentro desse contexto, ele vai executar o que? Vai chamar um new. Que a gente vai usar aqui, ó. Tá vendo que ele pega um default, o new callable. E a gente vai invocar string.io aqui dentro. Então, s, sei lá, fake, vamos pensar fake, out. De fake, output. Então, beleza. Então o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar a nossa função stdout. E vai passar pra ela alguma coisa que a gente tem aqui. Então vamos passar pra ela o resultado esperado. Que é o que a gente quer que ela print. Então essa função nada mais vai fazer do que printar essa parada. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai usar self.assertequal. Assertequal. E a gente vai passar o que? O fakeout. Que a gente acabou de criar, mocando ele aqui no patch, né? Então a gente criou esse patch. Então esse patch, o string.io, ele tem uma característica que é o getValues. GetValues. E a gente vai... É value. A gente vai pegar esse valor que a gente encapsulou e vai pedir e vai perguntar se é o resultado esperado. Então vamos ver o que que acontece aqui agora. Então vamos lá e vamos rodar. Agora a gente importou o main, então vamos colocar um if. DunderMain. ExecuteMain. E aí vamos rodar o Python aqui. PythonDefault. PythonMock. Stdout. Aí ele deu um resultado bem interessante aqui. Olha que legal. Descriptor... Aqui ele deu um erro. Porque DescriptorWrite requer um io do string io, mas ele recebeu uma string comum. Então como é que a gente vai fazer pra formatar esse string da maneira certa? A gente vai ter que instanciar isso aqui. O string io. Porque aqui a gente tava usando, mas ele tava pedindo um objeto, né? Agora vamos rodar de novo. E olha que interessante. Ele não deu, porque uma coisa muito interessante acontece quando a gente faz o print. Tá vendo que o print, ele printa e printa uma linha nova? Toda vez que a gente printa em Python, vamos executar aqui o ipython. E aí quando eu dou um print, necessariamente ele pula uma linha. Tá vendo? Que ele pulou uma linha aqui nesse contexto. Então a string esperada pra gente, por exemplo, seria com o barra n aqui. E aí aqui eu poderia passar o stdout com rapidinho o Python. E aí ele vai ter esse valor no final. Então, olha que interessante. Então essa é uma maneira simples da gente mocar o stdout. Então, se vocês gostaram mais dessas rapidinhas, assim, de teste, acho que são muito interessantes. E uma coisa que eu queria pedir de verdade é que vocês comentem sobre o microfone, que foi vocês que fizeram a vaquinha. E me digam se tá funcionando legal. Então, é isso aí. Muito obrigado. E vamos que...